E galera, uma notícia aí, não é do mundo dos games, mas né, é uma coisa interessante da gente fazer aí, ontem, aparentemente, o Palmeiras, o time de futebol, foi hackeado, galera, e foram lá e cataram os e-mails de todo mundo, revelaram o contrato de jogador, salário dos jogadores, um monte de mensagem e tal, numa coisa doida, tá? Tá aqui, ó, a conta revelou uma série, aqui, hackeou, né, revelou uma série de detalhes a respeito de contratos de jogadores e patrocinadores, foram obtidos de uma forma até agora desconhecida, mas pode envolver contas do clube com privilégio de administrador, em nota, o Palmeiras diz que tomou conhecimento da conduta criminosa de usuário e vai investigar o caso, o clube não chegou a confirmar, as informações divulgadas são verídicas, mas não descarta abrivação judicial ou outro tipo de desdobramento caso a invasão seja confirmada. Então, assim, uma loucura isso aí, isso é crime, né, galera? Eu acho que a conta que fez isso foi suspensa, inclusive, tá? Nesse momento, obviamente, as autoridades já foram acionadas, mas que loucura, e fique atento aí, torcido palmeirense, que nos próximos dias aí deve ter algumas notícias do Palmeiras aí, que a gente não tava esperando.